É, vamos descer o monte, né? É, você viu o casalzinho de macaquinho que a gente viu lá em cima? Foi ver orar comigo. Quando for pra semana, vou trazer umas bananinhas pra ele. Pois bem, gente, é... Vamos falar na descida do monte sobre o mistério das associações. O mistério das associações. Como assim, pastor? Olha, na Bíblia e na vida, sempre alguém está associando uma coisa a outra. Cristo disse assim. Que o povo dele seria como árvores plantadas junto a ribeiros de água. Então, há uma associação das pessoas a ribeiros, a árvores plantadas junto a ribeiros de água. Então, associação benéfica. Também associação que é feita com pessoas, né? O boi conhece o seu dono, mas o meu povo não conhece o seu Deus. Então, há uma associação do boi com o povo. Ali, ó. Uma menina orando. Tudo bem? Vem orar. Que bom. Deus abençoe. Então, há uma associação. É... Opa! Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Há uma associação, um mistério Entre... É... É... Associando coisas a pessoas, a situações. É... Maldição quando nós associamos pessoas a coisas ruins. E é bênção quando nós associamos pessoas a coisas ruins. Então, meu filho é como uma árvore frita e feita. Mas quantas mães já ouvi, já vi e trato de algumas mulheres que a mãe dizia pra ela... Você é uma árvore seca. Olha! Que associação maldita! Você está me entendendo? Você está descendo o monto comigo, né? E está conversando comigo. Então... O mistério... Veja que eu não estou cansado, né? Quando a gente sobe é... Mas descendo todo santo ajuda. Então... É... O mistério da associação... É assim... Quando... É... Nós associamos uma coisa a outra. Devemos associar sempre... É... Tudo que temos a coisa boa. Esse meu carro aqui... É como uma águia. Né? Olha! Meu filho é como uma árvore frutífera. Minha filha... É como um pé de jaca cheio de jaca. Aí é coisa boa. É bênção. É bênção. Mas o que é a maldição, pastor? É quando você associa... Seus filhos... Sua mulher... Seu marido... A coisas... Ruins. Mistério da associação. Porque... Isto é uma forma de abençoar... E... E uma forma também de... Amaldiçoar. Então... É... É... O mistério da associação. Né? Ah! Fulano é uma cobra velha. Tal. E principalmente... A coisas ruins. Fulano anda pra trás... Que nem caranguejo. Ó! Associou ao caranguejo. Né? Fulano é inteligente... Que nem um jumento. O jumento é inteligente. Viu? O único problema do jumento... É que ele é teimoso. Mas o jumento... É inteligente. Mas os homens costumam... Associar uma coisa com outra... E devemos... Sempre associar... É... O que temos... O que somos... O que usamos... Com coisas boas... Aprendeu o mistério da associação? Essa parte do monto aqui eu nunca vi. É a primeira vez que eu tô vindo. Que bom! Aqui tem menos vento do que ali. É... Então... Vou gravar nessa parte aqui. Ha! 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 Glória a Deus! Que bom que você tá me acompanhando. Amém, pastor Joilson. Amém. Bem... 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 Você vai associar o que você tem... Coisas boas... É a coisa... Você não vai associar o que você tem... Atrás das reis. Meu amigo Jesus... Aqui só anda para... Que nem caranguei. Está lá... Em nome de Jesus. O lano vai chorar... De sangue. O sangue repreende isto... Em nome de Jesus Cristo. De Jesus. É... Nome... Jesus. São... É... Futuro... Não... Não... Não tem... Tem raiz. É como... Essas associações são... Psicólicas. Associações do... Diabo. Você deve... Associa... Associa... Uma coisa boa... A outra coisa boa. Mesmo que seu filho... Esteja te dando trabalho... Ou alguma coisa parecida... Você deve associar... A coisa boa. Né? Mas o demônio... O que é que você... Associa sua filha... A uma árvore seca. E esta mulher... Ou várias mulheres que eu tratei... Né? Ela tem uma dificuldade danada... De engravidar. Será que é por isso? Hum? Ah! Tu não tem jeito não. Tu é ruim. Tu não presta desgraçada. Então... Olha só. Desgraçada. Sem graça. Uma pessoa sem graça... É uma pessoa... Sem favor. Sem sorte. Sem graça. Pois bem... Pois bem... Eu quero... Neste momento... Dizer a todos vocês... Em cima do monte... Que Deus ama a todos. E que isso que eu falo... São técnicas... Espirituais... Para o nosso bem... Associe... Minha casa será... Uma casa de benção... Minha casa será... Um pedacinho do céu... Associe... A sua vida... E a vida das pessoas que você ama... A coisas boas... A coisas boas... Amém? Associa coisas boas... E não a coisas boas... É o mistério da associação... Você é como uma fruta gostosa... É rara... Você é uma delícia... Como uma uva... Não era assim que Salomão tratava a mulher dele... Não era... Né? Associação... Errada... Produz muitos males... Associação certa... Produz muitas bênçãos... É o mistério da associação... Eu tenho certeza que você que está me ouvindo agora... Você já viu pessoas tratarem... A família desta forma... Mal associando... Associando elas... Às situações ruins... Né? É... A Mocréia está em casa me esperando... É... A Jararaca... Está em casa me esperando... Ou Jararaca... Ou Jararaca... Associação errada... Depois que a mulher dele fica muito brava... E age como a Jararaca... Ele não pode reclamar... Associação... Associação... A vida... A coisas boas... Minha vida... É uma vida boa... A minha vida... É uma vida... De Deus... Eu quero viver... Eu quero viver... Uma vida... Uma vida... A vida que Deus tem para mim... Eu quero viver a vida de Deus... Associe... Associe... Tudo que você tem... A coisas boas... Mistério da associação... Fulano parece com... Uma fonte d'água... Jorrando... E mesmo na seca ela jorra... Olha que associação bendita... Minha mulher... É como uma árvore frutífera... Junto a ribeiros de água... Cujas folhas não caem... É... O justo... Deus associação... A uma árvore... Junto a ribeiros de água... Glória a Deus... Glória a Deus... Glória a Deus... Bendito seja o Senhor... O Deus Todo-Poderoso... Criador dos céus e da terra... Eu associo... A toda a igreja... As partes da igreja... Paz e Luz... A placa online... E... Há uma árvore frutífera... Plantada... Junto as nãoqueiras de água... Tu... Cujas folhas caem... Para... E... Tudo quanto... É prosperácia... Você... O mistério da associação... É porque... Cê... Cia... Quando diz algo... Uau... E associa... Este algo... A outro... Algo... Você... E cria... Uma energia... O que faz com que essa... A energia... Mud... Invite... A entender... Vidas... Né... Gera... Eciência... Se você... Puxa... Memória... Você vai se lembrar, achar pelas tantas, você vê ações de tantas, que foram feitas, associações erradas, que foram tantas, né? Tá estudando pra burro, a colônia, rapaz, percebam nada, aquilo é cabra dura, aquilo, a cabeça de pedra, a cabeça de nada, então, é uma coisa natural, é curar todo o ser humano, só se é uma coisa, é outra, a humana, fica a outra, e essa associação, como eu falei, que ela gera, gera tênis, então, fica entendendo, mensagem pra você, tecido do monte, vamos lá, vamos descer, na desmonte, olha, quarta-feira, eu tô aqui, agora eu tô aqui, quase todos os dias da semana, é porque na quarta, eu venho com vocês, vocês, vocês não são minha igreja, amém, e você, ainda não se inscreveu no meu canal, inscreva-se, eu quero ver lá a sua inscrição, lá no meu canal, pra você receber, as notificações, de tudo que eu faço, tá bom? Eu fico muito contente, de ser o seu sacerdote, e poder te abençoar, e associar você, a uma fonte d'água que nunca seca, Cristo falou assim, aquele que crê em mim, olha a associação, rios de água viva nascerão dentro dele, que jorrarão pra vida eterna, olha, que tudo de bom esteja na nossa vida, como o Jardim Florido, que esses códigos, códigos de bênção, estejam na nossa vida, que todo código de maldição seja quebrado, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo de Deus, Amém, 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 e amém, e amém, Espírito de Deus, Espírito de Deus, esteja conosco, e nos ajude, a produzir, a conseguir, a frutificar, e que o nosso maior e melhor fruto, seja, a felicidade, felicidade abraçada sobre nós, o que está ali embaixo, é uma cabrinha, paz e luz, muita paz e muita luz no teu caminho, amém.